Em todas as temporadas eu ando fazendo vídeos para acrescentar muito no seu dia a dia em como ser estiloso no dia a dia, como ter ideias de looks estilosos e esse vídeo de hoje é aquele vídeo, gente, que muda a vida real eu fiz de inverno, foi um sucesso, por isso que eu decidi trazer também pra vocês o de verão Quais são as peças essenciais para ser estiloso no dia a dia no verão? Você sabe? Se você não sabe, se você quer saber mais, continue comigo até o final que a sua cabeça vai explodir de tanta informação hoje Oi meus amores, como vocês estão? Muito bem-vindos de volta ao meu canal se você ainda não me conhece, meu nome é Marcela Carrasco e aqui nesse canal a gente fala tudo sobre o mundo da moda então já dá um like nesse vídeo pra me ajudar muito se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma novidade e bora lá que esse é o tipo de vídeo que vai mudar a sua vida Vamos lá! Esse vídeo não é sobre básicos essenciais, não são aquelas peças que todo mundo deve ter no guarda-roupa são os básicos para ser estilosa no dia a dia no verão Mas, Mar, como assim? Tem peças que podem mudar tudo? Tem! E aqui eu trouxe hoje a minha arara pra vocês pra mostrar algumas peças que vão mudar o dia a dia de vocês Por quê? Certas peças, elas adicionam uma coisa, como eu posso dizer? Um ponto a mais, seja um ponto de luz de cor, seja um ponto de textura seja um ponto mais de estilosa mesmo, uma coisa mais estruturada e tudo que você adiciona no seu look, como vocês sabem que eu já fiz vários vídeos de como ser estilosa no dia a dia tudo que você adiciona na sua produção vai te deixar com um resultado bem mais cool, descolado, estiloso e muito, muito chique Então, eu defini algumas peças minhas essenciais que eu vou usar muito no verão e que vão agregar muito pro meu dia a dia e decidi compartilhar com vocês porque daí vocês lembram das peças que vocês já têm Porque lembrando que nada aqui no canal que é falado é pra vocês se apegarem, sabe? Não é pra vocês se apegar Ai, Mar, você tá lançando uma bolsa amarela? Então é pra eu comprar uma bolsa amarela? Não! É pra você pensar no que você já tem naquela roupa lá que você não usa há muito tempo ou naquele seu acessório e assim você vai conseguindo usar as coisas que você já tem sem ter que gastar dinheiro, mas com mais inspirações Lembrando que quanto mais inspiração você consumir quanto mais conteúdo de moda você consumir melhor serão seus looks Pra quem é novo aqui no canal eu fiz uma série, gente, uma série imensa de tendências e todas as peças que eu vou mostrar aqui tem relação Então quando terminar esse vídeo já vem aqui no box de inscrições e vejam todos os vídeos Tem desfile de moda, tem calçados tendências bolsas tendências, cores tendências quanto mais coisas vocês souberem sobre as tendências melhor, tá bom? Então bora lá A peça pra mim que mais faz diferença num armário de verão a peça que assim você não pode deixar de ter sendo mulher, sendo homem aquela peça que vai te fazer sim montar looks super estilosos é a camisa branca Eu tenho uma camisa branca aqui pra vocês deixa eu ver se tá focando se tá focando e essa camisa, gente, ela é masculina eu já mostrei ela diversas vezes aqui no canal e com certeza é a peça que eu mais uso do meu guarda-roupa mas má, camisa vai ficar quente no verão calma, é uma camisa de algodão então ela é muito mais fluida e dá pra fazer composições com ela que você jamais faria antes por exemplo, usar um biquíni por baixo como top que quem assistiu as tendências sabe que tá super tendência a usar biquíni como top então se você coloca um biquíni, por exemplo, como top vai sobrar muita pele, não vai? então você joga uma camisa que já vai dar um upgrade no seu look vai dar um estilo um pouco maior e uma sofisticação você pode usar ela amarrada você pode usar ela com diversas amarrações que eu já vi por exemplo, com top, sem agola dá pra você usar ela soltona enfim, essa peça aqui é básica e essencial no guarda-roupa de qualquer pessoa mas pro verão ainda mais por quê? porque ela tem o poder de montar looks maravilhosos porque vocês sabem a importância que eu sempre falo sobre a terceira peça e é difícil mesmo usar no verão uma terceira peça um pouco mais estruturada tipo um blazer, né? a não ser que esse blazer seja de linho ou algum algodão bem levinho mas fica mais quente então a camisa faz uma substituição maravilhosa e vai super incrementar em todos os seus looks agora, linkando com a terceira peça eu quero conversar com vocês sobre uma peça muito importante na minha vida eu, Marcela, acho mais estilosa do mundo que qualquer pessoa com qualquer look joga em cima fica maravilhoso que são os blazers mas, no caso do verão, como eu falei anteriormente a gente não pode contar com blazers super estruturados ou blazers oversize muito grande que realmente vai ficar com calor ao menos que você consiga aí fazer uma proteção um pouquinho mais leve pra dar aquele equilíbrio de pele então os blazers que eu trouxe hoje é esse blazer cropped e esse blazer cropped, gente ele é maravilhoso primeiro que ele tem muita mais leveza vocês conseguem ver que ele é muito mais levinho segundo ponto ele é cropped não é oversize então já ajuda a não ficar com tanto calor já ajuda a ficar um look mais fluido e ele tem alguns pontos que são verão por exemplo, dá pra ver que a lapela dele é um pouquinho mais fina ele tem aqui um shoulder pad que dá um pouquinho uma coisa mais feminina então quebra um pouco disso do inverno enfim, um blazer cropped é super importante no seu guarda-roupa eu tenho de quase todas as cores por que que eu trouxe o azul? primeiro porque é minha cor favorita eu acho que é uma cor que ela super combina com todo mundo agora eu tô bem bronzeada, né? que vim da praia até que tá com... não é erro de maquiagem não, tá, gente? é que eu realmente uso muito fio de solar no rosto porém, o que que eu quero com esse azul? primeiro que azul combina com várias peles diferentes segundo que é uma cor super básica o azul, gente, dá pra fazer combinação com tudo você põe com amarelo, rola você põe com rosa, rola você põe com verde, rola tá vendo como ele dá uma abertura muito grande pras cores? então, como vocês sabem as cores estão super tendentes e tá super em alta então, às vezes, quando você tem medo de, sabe pegar, por exemplo, uma coisa verde neon ou uma coisa muito doida vai por essas cores um pouco menos saturadas um pouco menos, sabe aquela coisa vibrante neon opte por essas mais clássicas que eu tenho certeza que você vai usar muito e vai te deixar muito estilosa no dia a dia agora, ainda nas roupas pra mim é super importante assim, super importante também é super essencial que são as oversize, as calças por exemplo, aqui não vai dar pra mostrar que o meu cropping da câmera, ele é pequeno mas eu tô com uma calça oversize e, gente, quebrou totalmente o sexy do body, sabe você sempre tem que trazer essas propostas ainda mais no verão, por quê? no verão, a gente tem tendência mesmo de usar sempre coisa agarradinha curtinha porém, tem mulheres que não gostam e eu sou esse tipo de mulher eu não suporto coisas pegando meu corpo coisas me fazendo suar no verão, ainda mais, né que a gente quer estar fluida quer estar confortável então, as calças oversize elas são, assim, um baita de um investimento que muda a sua vida isso vai mudar os seus looks você vai parar de usar aquelas peças que você sempre tá acostumado a ver uns shortinhos ou uma sainha joga uma calça vai dar muito mais estilo vai deixar tudo muito mais incrementado e, Má, quais são as calças que você indica? eu trouxe duas pra vocês eu trouxe a primeira essa calça de alfaiataria branca, maravilhosa que eu vou subir aqui, gente com prinhas que é uma calça nova que eu nem tive tempo de passar não me julguem mas é uma calça de alfaiataria tá vendo? ela é branca e o que que acontece com calças que eu falo pra vocês pra usarem no verão? um problema muito sério que eu ando vendo das marcas todas as marcas que estão deixando uma barra imensa eu sei que tem minhas muito altas mas eu sou muito alta e ainda sobra, tipo 20 centímetros de tecido e acaba que, gente pro verão é impossível usar porque o inverno, tudo bem a gente usa um saltão uma botona dá pra ainda dar uma enganada agora, pro verão eu recomendaria vocês a investirem nessas calças oversize mais luz porém com uma barrinha já feita sabe? uma coisa que não ficasse tão lá no chão uma coisa que ficasse arrastando não combina com o verão porque verão traz mais isso mesmo de flat shoes que tão super em alto que a gente já vai entrar nesse ponto são os sliders as alpargatas papetes as sandálias de pescador todos esses que são baixos então isso acaba que deixa lá a sua barra arrastando então, primeiro de tudo vai comprar a sua oversize se atente ao comprimento tá? e se não tiver o comprimento você manda fazer mas sempre opte por uma oversize mais reta que você vai usar muito mais que essa aqui, ó gente, não sei se dá pra ver mas tá vendo? ela é... tá estourando mas ela é reta normal afetaria branca e é chiquérrima isso aqui além de deixar você muito fluida muito confortável não vai ficar te pegando não vai fazendo você suar não vai ficar marcando seu corpo pra quem não gosta também então é uma peça super essencial não precisa ser branca ver qual cor aí combina no seu guarda-roupa mas eu, sinceramente amo branco pro verão e eu acho chiquérrimo a segunda calça que eu falo pra vocês terem que assim, pra mim é até, eu acho que o maior essencial de todos daqui são as calças jeans oversize gente, calça jeans ainda mais pro verão é a coisa mais linda do mundo você tem uma variedade imensa e os pontos que eu falo pra vocês seguirem, né que eu vou aqui dar uma dica de amiga é sempre optar por cintura alta mas a cintura baixa tá bombando na moda eu sei inclusive essa minha aqui é bem baixa ó, meu umbigo tá aqui mas o problema da cintura baixa é que ela não te dá tanta versatilidade como a cintura alta por quê? o perão a gente tem mais tendência em usar top cropped que também é uma das maiores tendências ou o biquíni que eu falei pra vocês ou uma camisa amarrada e tudo isso se você usar uma cintura muito baixa vai deixar o seu look um pouco vulgar então vocês tem que tomar cuidado pra não ser sexy demais vocês sabem que tem uma linha tênue ali entre sexy e vulgar inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre isso também então eu falo pra vocês invistam em cintura alta e calças mais larguinhas porque daí você sempre vai poder usar top pra parte de cima umas coisas mais sensuais mais femininas sem ter um look vulgar e o melhor de tudo que é impossível você fazer uma produção com uma calça dessa que no caso essa aqui é uma wide leg mas poderia ser uma reta uma oversize tem vídeo de jeans aqui no canal também então você poderia escolher qualquer uma dessas formas e usar por quê? que é impossível você escolher uma calça dessa e não ter um look estiloso uma calça dessa sempre vai transformar seu look no look street style no look bem estiloso bem diferente e bem incrementado então isso aqui gente é o básico do básico do básico e lembrando que terá links e inspirações pra todas essas peças tá? venham aqui no box de descrições que terão vários links de vários pesos diferentes pra você fazer essas comprinhas então vai logo porque ainda mais essa calça gente vocês precisam demais agora vamos para acessórios quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu recentemente fui pra Bahia e lá eu fiz vários lookinhos super estilosos pra praia ficou todo mundo chocada mas como que você usa os looks tão estilosos pra praia como que você faz? sabe uma coisa que mudou a minha vida? acessórios de cabeça de cabelo isso muda a vida trouxe alguns exemplos pra vocês que eu quero muito mostrar deixa eu deixar aqui que tá muita coisa e o que que são esses acessórios? eu comprei recentemente na Shein faixinhas de cabelo de todas as cores sabe? acho que eu paguei 20 reais em muitas faixas tem até aqui um negocinho da Bahia e o que acontece com essas faixinhas? parece que não mas isso aqui muda vida tô colocando alguns exemplos aqui pra vocês verem como que usa a faixa no dia a dia gente você tá com um look simples você joga uma faixinha dessa você já tem um look super estiloso e bom que tem várias cores então dá pra você colocar por exemplo um ponto de cor no seu cabelo pra dar uma diferença dar uma estrutura a mais no seu look ou dá pra você fazer um look monocromático super estiloso imagina que estilosa você é inteira de rosa com uma faixinha rosa ou usar assim como eu usei que eu tava inteira de laranja minha bolsa era rosa e eu achei meio perdida no look eu fui e usei exatamente o mesmo tom de rosa então assim dá pra usar de inúmeras maneiras essas faixinhas os segundos acessórios que eu quero conversar com vocês também comprei na Shein que eu achei maravilhoso são esses tic tacs sabe tic tacs de cabelo gente eu usei muito 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 e assim o mais incrível disso é que além de tá super em alta esse tic tacs eles também dão ponto de cor dão um pouquinho mais de infantilidade pro look então você pode pôr um look mais sexy e jogar isso que vai deixar mais estruturado vai dar aquela equilibrada todas as fashion icons que eu tô usando todo mundo tá usando e é super baratinho também comprei na Shein acho que foi 5 reais vem tipo assim 50 um de cada cor em parzinhos quer dizer vem tipo dois rojos dois amarelos enfim dá pra usar muita coisa na viagem eu também usei muito e eu achei que salvou vida ainda mais pro verão que tá calor a gente quer tá tranquila sensuar o cabelo ou pegar vento e não ficar um nozão coloca um desse que vai ser maravilhoso agora o terceiro acessório de cabelo que eu quero mostrar pra vocês são os bonés se vocês quiserem vocês podem também usar Bucket Hats Bucket Hats eu gosto mas sinceramente só compre Bucket Hats que for de uma marca um pouco melhor porque eu comprei um que gente é muito feio a estrutura dele é feia você coloca no cabelo dá um negócio pro look parece que você tá desleixada porque chapéu já é uma coisa que você tem que tomar cuidado ainda mais o Bucket Hats que é uma coisa um pouco mais masculina então a dica que eu tenho pra vocês quando for comprar coloca um pouquinho mais de dinheiro pra deixar mais estruturado esses assim muito baratinhos muito molinhos não fica legal no look então gostaria de mostrar pra vocês os meus parceiros que eu uso demais que são os bonés gente o boné eu uso muito além de proteger o seu lindo rosto aí do sol igual falei tem que usar protetor e colocar um chapéu um boné eles dão muito estilo e dão um toque masculino no look então perfeito pro verão porque no verão a gente tem tendência mais mesmo de usar um look mais feminino de usar uma pegada um pouco mais sexy e o boné vem quebra tudo deixa bem masculino bem estiloso eu adoro eu indicaria vocês a começarem pelo preto gostaria de ter um beige também mas não tenho eu decidi investir no azul porque eu sei que o azul bico é a cor do momento já falei milhares de vezes pra vocês então por que não investir na cor do momento e já ter looks mais estilosos mas má boné não fica muito masculino? fica mas fica aquele look perfeito boys que eu sempre comento com vocês o look um pouco mais estiloso e bem street style então se você é da mesma vibe que eu que adora causar com looks diferentes investe no boné que você não vai se arrepender agora ainda dentro dos acessórios que pra mim é assim o mais essencial dos acessórios mais essencial mesmo assim tem um poder tão grande na sua vida de mudar suas produções de mudar sabe incrementar adicionar algo a mais são os óculos de sol aqui não tá pegando na câmera mas eu vou pegar pra vocês e são os óculos de sol o que que eu fiz com os óculos de sol nessa temporada? nessa temporada eu decidi investir em óculos muito diferentes talvez seja diferente demais pra todo mundo mas pra mim deu uma como posso dizer deu uma mudança tão grande porque as vezes tudo bem se você usar um óculos aqui que eu até trouxe o mais comumzinho que é esse preto de quadrado assim sabe bem blocado beleza tá vendo eu fico chiquérrima tá tudo bem só que ele não adiciona tanta informação de moda pro seu look e uma coisa muito importante pra ser estilosa é adicionar o know-how de moda adicionar informações de moda por isso que é tão importante que eu sempre converso com vocês a pesquisar em desfiles e tendências de moda assistirem que gente parece que não mas isso muda a sua vida você vai começar a olhar a moda de outra maneira então por causa disso eu investi em vários óculos diferentes então eu investi em óculos amarelo que muda fica totalmente diferente com um look super descolado super moderno tá vendo já mudou a produção que eu tô eu investi também em óculos com a lente azul que azul tá super em alta como eu falei anteriormente então assim um óculos azul pra dar um up também investi nos óculos de máscara dos anos 2000 por exemplo esse que pra mim é o mais maravilhoso que todo mundo pede ó que lindo que ele é também no marrom e por último agora nesses últimos dias eu decidi investir num óculos da Raibu que ele foi bem mais caro que esses outros são todos da Shein só que eu queria muito não é pra todo mundo tem gente que odeia odiou mas eu amo que é esse modelinho novo que é mais ou menos como se fosse o da Bottega Veneta que ele é bem modernão uma coisa bem Matrix bem Juliette ele é até um óculos pra atletas e eu amei amei parece que não mas gente você no verão novamente tem um pouco mais de tendência de usar looks femininos e o que acontece com os looks femininos eles precisam de algo para quebrar e ficar mais estiloso looks femininos 100% românticos leves é difícil ser estiloso dessa maneira você fica muito ali na caixinha muita cara da princesa brasileira que as meninas geralmente gostam e a gente tá indo como? contrário então adiciona informações de moda por exemplo como esses óculos de frentões que é maravilhoso pra ter um look estiloso no seu dia a dia no verão agora nós vamos falar da queridinha do momento da minha vida acho que minha vida inteira vão ser as minhas peças favoritas que são as bolsas o que acontece com as bolsas no verão eu indicaria vocês para as peças essenciais pra um verão estiloso ter bolsas coloridas por quê? por exemplo eu tô me vendo aqui na minha tela eu tô de verde ó tô tampando as bolsas certo? se eu jogo um rosa gente olha já como dá um up no look como já transforma o look se eu jogo um amarelo olha como fica lindo também vocês conseguem ver a diferença do que é um look assim com uma bolsa tranquila preta e um look com uma peça colorida já fica outra coisa né então como a gente sabe que as cores estão super em alta que essa pegada bem fã bem divertida bem jovem tá em alta vamos apostar nos acessórios coloridos e essas duas aqui são da Parpar minha parceira vocês sabem que eu amo a Parpar é a nova coleção deles de verão eu tô apaixonada inclusive vou deixar aqui o link também embaixo pra vocês verem e assim isso aqui gente muda a vida além de elas serem muito lindas elas tem muita qualidade que é o que eu sempre converso com vocês quer comprar alguma coisa investir numa bolsa investe um pouco mais de dinheiro que isso aqui muda a vida e não precisa ser amarelo ou rosa eu sou uma fashionista então eu amo pegar as cores tendências eu sei que o amarelo tá forte e que o rosa também então decidi investir nessas duas mas você vê aí qual cor você prefere mas eu tenho certeza que uma bolsa colorida vai mudar a sua vida e agora pra finalizar que eu deixei o melhor pro final são as sliders então assim eu ainda gente juro que eu uso todos os meus outros papete eu uso tudo pescador porém eu tô na vibe do chinelo em primeiro lugar eu vou conversar com vocês sobre a Slides que é nada mais nada menos do que inspiração na Easy naquele chinelo lá da Adidas que eu comprei da Melissa que inclusive eu usei na praia até agora cheiroso eu amo Melissa Melissa me patrocina eu amo e ele é muito muito estiloso você pode colocar gente com top branco e um shortinho jogar ele no pé você já tem outro look inclusive eu usei ele com um vestido fluido com um vestido super sexy tô colocando aqui pra vocês verem olha como ficou estilosa a produção só pelos acessórios só pelo chinelo olha que lindo que ficou como mudou toda a pegada do meu look então eu indico muito vocês terem um slide pelo menos aí ou algo relacionado que vai dar muito certo se você não gosta muito de uma coisa tão masculina você pode optar por esse aqui por exemplo que ele é bem mais feminino e tem várias tendências que esse é daqui da Paula Tô vocês já conhecem minha parceira e o que acontece com esse chinelo ele é um slide ele é colchoado ele é mais claro então remete a algo muito mais chique né porque geralmente esses looks mais escuros pretões é bem street style esses looks verões mais fluidos são mais beige que dá aquela né acendida então o que que eu falo pra vocês não tá preparado pra comprar um slide preto ainda uma coisa muito street style masculina compra algum feminino mais assim mas com certeza vai mudar o seu look tô mostrando aqui na tela pra vocês também looks meus com esse tipo de chinelo que assim muda tudo e é super super estiloso e aí você já tem uma dessas peças essenciais no seu guarda roupa me conta aqui nos comentários muito obrigada por assistirem até aqui se você gostou desse vídeo já deixa um like se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma novidade me segue lá no instagram que é marcella carrasco e a gente se encontra no próximo vídeo tchau